O curso tem seis disciplinas obrigatórias, elas são cursadas ao longo do primeiro ano de curso. No segundo ano, os estudantes precisam fazer quatro disciplinas eletivas. Dentro das obrigatórias, tem conteúdos de sustentabilidade que vão desde história e filosofia até a ação prática, métodos, ferramentas e indicadores. Tem blocos de disciplina para os sistemas socioecológicos e para os sociotécnicos. A gente tem muito interesse nessa interface entre a ciência e tomada de decisão e a própria gestão de projetos sustentáveis. E tem um conjunto de eletivas que incluem, desde temas ligados a mudanças climáticas, conservação da biodiversidade, setoriais como agricultura, cidade, tecnologia, economia e política. Tem toda a parte de direito ambiental também. A gente tem uma visão para povos indígenas e tradicionais e sustentabilidade corporativa, além de um conjunto de eletivas que oferecem ferramental, de modelagem, de análise espacial, de licenciamento, de abordagem baseada em direitos e assim por diante. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.